Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, a gente ainda não tem qual vai ser a escalação do Atlético, a gente ainda não tem informação de qual vai ser a escalação do Atlético pro jogo contra o Internacional. Virou rotina o técnico Martin Varini fazer suspense, principalmente nos jogos de campeonato brasileiro. Nos jogos de Copa a gente já tem uma base ali, Léo Link, Eric, Kaique, Thiago Esquivel, Christian Fernandinho Zappelli e Canóbio Coelho Mastriano. A gente já tem mais ou menos a ideia que, por exemplo, contra o Belgrano, acho que o Zappelli tá suspenso, mas a ideia é ser mais ou menos isso aí. Agora, se a gente for parar pra pensar no jogo de hoje contra o Internacional, eu pelo menos, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu não sei. E eu só quero desmistificar, e eu tô tentando fazer isso nesse pré-jogo como um todo, essa ideia que o fato do Atlético jogar com um time misto transforma o Atlético num time fraco. Não, pode enfraquecer o Atlético, porque titulares são melhores que reservas e tudo certo. Mas transformar num time fraco, eu acho que não transforma. E a missão desse vídeo é essa, tentar fazer um time minimamente competitivo pra gente, no Beira Rio, tentar pontuar, misturando titulares e reservas. Misturando jogadores importantes que vêm do banco de reservas com jogadores que, pelo que eu pude apurar, têm uma melhor condição de atuar. Por exemplo, Cristiano nem viajou. Cristiano é um jogador que já vinha debilitado de um tempo. Então, acho que a gente já consegue ter um pouco mais de noção de quem tem mais possibilidade de ter uma minutagem maior nesse jogo contra o Internacional e quem entraria no lugar, obviamente. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal KTO, patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Não deixe de ir lá na KTO, se inscrever, utilizar o código 3 pontos e ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Beleza, rapaziada? Então, vambora, 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 vambora montar esse time aí. Campinho na tela pra gente montar o Atlético ideal pra enfrentar o Internacional partindo do princípio que vamos de time misto. Olha, gente, vamos lá, vamos pensar, vamos refletir. No gol, acho que não tem mistério. Acho que o Léo precisa de tempo de gol, sabe? Acho que o Léo Link, entre esses altos e baixos que o Léo vive, e olha que eu super defendo o Léo Link, mas o Léo Link precisa de defesa, ele precisa de momento de se consagrar, ele precisa ganhar confiança. O Léo, ele oscila ainda, acho que muito pela cabecinha dele, porque a qualidade técnica dele é bem impressionante. A partida que ele faz contra o Bragantino, volto a dizer, é uma das partidas mais absurdas que eu já vi um goleiro fazer com a camisa do Atlético. O nível das defesas que ele faz ali no segundo tempo, surreal. O Léo é um dos principais responsáveis pela classificação do Atlético pras quartas de final da Copa do Brasil. A gente tem que entender isso. E é um goleiro de muito potencial, e eu acho que a gente tem que respeitar esse potencial do Léo. Então, acho que Léo não tem muito o que falar. Na zaga, cara, eu tentaria uma zaga poupando o jogador que é mais experiente. Isso aí também não tem muito mistério pra mim. Até onde eu pude apurar o Kaique, eu não tenho nenhuma impossibilidade de atuar. Então, Kaique Rocha, vamos ver se rola uma lei do ex, né? Junto ao Gamarra. É uma zaga mais jovem, é uma zaga mais vital. Você perde a liderança do Thiago. Mas eu acho que é uma zaga que dá conta do recado. Kaique ali pro jogo aéreo. Gamarra mais pro jogo de mobilidade do adversário. Eu até poderia pensar em jogar com três zagueiros. Eu acho que jogar com três zagueiros, com o elenco que o Varini tem em mãos, não é um absurdo. Até pensando em botar um Marcão, botar um Beleze, algo nesse sentido. Mas como não é algo que ele indica fazer, eu vou ter calma também. Nas laterais, cara, eu volto a dizer. O Esquivel não atuou contra o Cuiabá, beleza? Então, assim, é um jogador muito importante pra gente abrir mão tão facilmente. Óbvio que se não tiver condição, não é pra jogar. Mas o Esquivel é importante na nossa saída de bola. O Esquivel é importante na nossa fase defensiva. O Esquivel é importante na construção de jogo. O Esquivel é importante aparecendo no ataque. O Esquivel é importante pra interagir com o ponta esquerda. Então, assim, eu não abriria mão do Lucas Esquivel mesmo. Não abriria mesmo. Acho que hoje é um dos melhores jogadores e um dos mais importantes jogadores do Atlético. Do lado do Esquivel, eu iria pra um jogador que eu quero ver mais. Eu não tô satisfeito com o que eu vi dele. Eu não tô satisfeito pelo que ele entregou. E eu não tô satisfeito porque, volta a dizer, eu quero ver mais. Eu acho que ele merece, pô, mais oportunidade pra agora, com o time mais organizado, tentar entregar mais. Que é o Léo Godoy. Acho que o Léo Godoy, por ali, é uma peça que pode nos ajudar legal. Pode nos ajudar bem. Bem, bem. E lembrando, gente, eu tô pensando em ganhar o jogo, tá? Eu estou pensando em ganhar o jogo. Meio campo. Camisa 8. No lugar do Christian ali. A gente tem que pensar direitinho, tá? A gente tem que pensar direitinho. E eu iria desse camisa 8 com o Filipinho. Eu acho que o Filipinho merece uma oportunidade. Acho que o Filipinho protege bem essa zona aqui. Acho que tá na hora do Filipinho também voltar dessa... Dessa hepatite. Perder o quilo pra caramba. Falaram que chegou a perder 8 quilos só de hepatite, mas... Acho que merece a minutagem suficiente ao lado dele. Eu tentaria o Fernandinho, cara. Não jogou o último jogo de campeonato brasileiro. Fernandinho é meio fominha. Tira ele aos 45, bota outro jogador. Mas acho que pra qualificar nossa saída de bola, eu pensaria no Fernandinho. Pô, João Cruz entra no segundo tempo. É um garoto que merece minutagem. Sabe? E... E de camisa 10, a pele. A pele não joga o próximo jogo. A pele saiu cedo contra o... Saiu cedo contra o Bragantino. Não joga o próximo jogo. Mesmo sendo um jogo que eu entendo ser mais de transição. Então, eu acho que o Zappelli é sempre uma peça importante pra qualificar o nosso jogo. Principalmente agora que o time tenta se conectar. Então, essas linhas de passe do Atlético, elas ficam muito mais eficientes quando o Zappelli tá em campo. E, cara, é um jogador que... Acho que tem que se adaptar a esse modelo de jogo. Caso o Atlético venha a ser um time de transição mesmo, tem que se adaptar a esse tipo de jogo. Dois pontas, voltando a dizer. Acredito que seja um jogo de transição. Acredito que seja um jogo que o Atlético vai se estruturar pouco. Então, eu pensaria no lado direito em Coelho. Tá? Eu pensaria no lado direito no Coelho. E eu pensaria no lado esquerdo no Julimar. Cara, eu defendo muito uma minutagem maior pro Julimar, tá? Eu acho que o Julimar é uma peça que fez por merecer essa defesa. Um jogador que vinha no seu melhor momento, sendo o melhor jogador do Atlético e com a chegada do Varinho perde espaço. Mas, assim, pelo menos no Campeonato Brasileiro, é um jogador que eu acredito que pode ter uma minutagem maior. Pensando em oferecer o que ele vinha oferecendo. Muita força, muita explosão. Variedade de atacar o centro, atacar o fundo. Um jogador que vinha criando muito, vinha proporcionando muitas situações. Inclusive, na última vitória do Atlético de Campeonato Brasileiro, teve gol do Julimar. Então, pra mim, merece essa minutagem e o Coelho não tem nem muito o que falar, né, cara? Coelho hoje é um dos melhores jogadores do Atlético. Como eu falei pra vocês. Eu quero vencer o jogo lá no Berarquim. Então, eu penso em escalar Fernandinho e Coelho hoje que são os melhores jogadores do time. Pra ser o cara que cria chance, pra ser o cara que dá assistência, pra ser o cara que gera aquele inferno todo no lado esquerdo do adversário. E lembrando que, pô, ou o Inter vai ter o René, que é um marcador que vem sofrendo muito na temporada, ou vai ter o Bernabéi, que é um jogador que apoia muito. Então, deixa as costas ali pro Coelho usar e abusar. Então, assim, hoje a arma do Thomas Coelho não é uma arma dispensável. É na frente, cara. Sem sacar na gíria e com o Diório. Acho que o Diório também é outro que fez por merecer essas oportunidades. Esse aí é um time fraco. Você tem, ó... Vamos mudar a cor de quem é reserva. Léo Godói, reserva. Vamos botar o coletinho azul nele aqui. Filipinho, reserva. Vamos botar o coletinho azul. Gamarra, reserva. Vamos botar o coletinho azul. Julimar, reserva. Vamos botar o coletinho azul. Diório, reserva. Vamos botar o coletinho azul. A gente tira do time Eric, o Christian que nem viajou, o Thiago Heleno, Canóbio e Maestriani. Assim, tirando o Christian que nem viajou, todos são opções pra entrar no segundo tempo. Todos são alternativas pra entrar no segundo tempo pensando em diminuir a minutagem deles. Eu vou botar o Zappé de outra cor aqui, já que não vai ser titular no meio da semana, né? Não joga contra... Não joga no primeiro jogo ali contra o... Contra o Belgrano. Então, quem deve ser titular nesse time contra o Belgrano é Cuejo, Fernandinho, Esquivel, Kaique Rocha e ele é o link. Sabe? Aí, pô, pensando aqui. Cinco substituições pra manter o time forte. Canóbio, no lugar do Cuejo. Aí você pode pensar no João Cruz, no lugar do Fernandinho. Pode pensar no Eric, pra dar uma pegada maior ao meio campo ali. Felipinho talvez não aguente o jogo todo. Aí você pode pensar no próprio Mastriani, entrando pra ter um pouquinho mais de poder de fogo. Canóbio, João Cruz, Eric, Mastriani, mais quem? Você pode pensar no Fernando, pra dar um descanso ao Esquivel. Então, assim, tem como você administrar o grupo. A ideia do mistão não é ruim. Você não precisa poupar todo mundo de uma vez só. Enfim, vamos ver o que o Varinho vai aprontar. Deixa aqui nos comentários, como vocês caralham aí o Atlético. Curioso pra ver qual vai ser a opção do nosso treinador. Valeu, pessoal. Tamo junto, Arás. Tchau, tchau.